E aí pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira E hoje eu estou trazendo mais um super vídeo para vocês nesse dia maravilhoso Tem novidade aí e vocês vão ter a chance de servir de engenheiro aqui Vão servir de engenheiro, de arquiteto, de tudo aqui no Mundo Caipira Porque como todo mundo já sabe, que acompanha aí, deu uma melhorada geral A gente ganhou um espaço aqui que nem se compara, olha o espaço que a gente ganhou Nem se compara com o espaço que a gente tinha pessoal E ainda tem mais polvim, isso daqui vai crescer para lá, isso daqui vai crescer um bocado Tem aqui para trás que eu vou mostrar para vocês também Aqui atrás eu vou mostrar para vocês, foram 12 horas de máquina, de trator Mas eu acho que vai mais ou menos umas 10 horas ainda para ficar no ponto Mas já adiantando eu vou passar aqui para vocês E vocês vão ser hoje um arquiteto, um engenheiro aí para o Mundo Caipira Mas para frente quando você vê o Abaia, rapaz Aquela Baia ali eu participei, aquela Baia ali foi eu que dei a ideia Eu já estou com algumas ideias em mente Mas duas cabeças pensam melhor que uma Pessoal, há um tempo eu fiz essas Baias aqui E se eu tivesse pensado bem Elas não teriam sido dessa forma aí que eu fiz Entendeu? Eu fiz num momento de desespero, num momento que eu estava precisando Urgente, urgente, urgente de Baia E infelizmente não saiu como eu queria E num tempo eu não estava, não tinha dinheiro para fazer Então é tão tal que eu tive que desmachar ela, fazer um negócio de novo Mas agora eu tenho que fazer algo para ficar e não precisar mexer em nada Olha que até ali atrás a gente vai ganhar um bom espaço Olha o espaço que vai ganhar ali para trás Se eu tivesse feito isso antes Essas Baia para trás iriam ganhar pelo menos mais um metro e meio Iria ficar perfeito, iria ficar um metro e meio por três, três e pouco Entendeu? Eu não quero cometer esse erro, foi de falta de tornejamento no tempo E agora eu não quero cometer mais esse erro E por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês passarem ideias Eu vou passar a minha ideia, o que é que eu quero fazer E vocês vão trabalhar em cima disso Rodrigo, olha, faz isso Rodrigo, faz aquilo, cara Olha, essa ideia aqui é melhor Olha, Rodrigo, vem aqui Vocês mandam um vídeo, olha, Rodrigo O vídeo desse cara aqui, olha Vê a Baia dele como é É uma ideia bem diferente que tu pode usar O tamanho das Baia já tem um metro Não vou mudar Que seria É três por dois ou três por três Vai ser uma dessas duas medidas aí Porque galinha balão não precisa de espaço Uma Baia dois por um e meio Dá para criar tranquilo cinco galinhas e um galo Mas eu gosto que a ave se sinta mais confortável Que a ave tenha espaço Que a ave tenha uma solta Todas as Baia vai ter uma solta de pelo menos aí Só para a ave tomar banho de sol e ciscar Pelo menos um metro e meio Então vai ser dois por três e um e meio Então seria dois de largura por quatro e meio de comprimento Contando com a solta Isso aí já é fato Não vou mudar não Agora o que eu estou pensando, pessoal Veja bem Eu estou com duas ideias Duas Uma é ali Uma é construir já a Baia ali Acompanhando a trajetória dessa casinha que está aí Até lá Certo? Uma ideia é essa Daí Eu quero fazer de um jeito que não precise mudar De maneira alguma Entendeu? Eu quero fazer de um jeito que não precise mudar De maneira alguma E se eu fizer ali Como eu estava pensando Eu quero tirar a terra daqui E jogar para lá Para crescer Eu quero crescer pelo menos Uns seis metros para baixo ainda Para ganhar um espaço bom E se eu fizer Baia aqui Depois se eu jogar a terra para lá E ganhar Fico ali Ali a gente ganhou uns quatro metros de espaço para lá Mais de quatro metros Daí eu quero fazer isso Se eu fizer Como está nessa casinha Por exemplo Se essa casinha Eu boto a terra lá atrás Ganhar espaço Não vai ser tão útil Esse espaço Porque elas vão ficar tampando Entendeu? Aí a minha ideia É a seguinte A minha ideia É a seguinte A minha ideia É pegar Tirar a terra Dessa barreira aqui Continuar Aqui lá atrás O galinheiro tirou Vejam Vem acompanhando ali Acompanhando Acompanhando Aí vai tirar essa terra Mais ou menos Um metro e meio de terra Até lá na ponta Até ali Até naquele bico ali de terra Pessoal Porque Aqui é a linha de terra Então a gente não pode ultrapassar A gente não pode ultrapassar Aquela estaca ali Não pode ultrapassar ela não Aquela estaca ali Até no colpeiro Para lá É mais ou menos Um meio metro ainda Então Por conta dessa limitação Só pode trabalhar até ali Daí O que sair de terra Daqui Pessoal Vai crescer Pelo menos aqui É onde está aquele franguinho branco Vai crescer para ali Eu acho que Uns seis metros Aqui a terra é muito compacta E é um metro É dois metros e oitenta De altura De barreira aqui Nesse lugar que eu mostrei Entendeu? Não dá para tirar muita Muita terra Vai crescer aqui muito E é essa ideia Daí Tirando essa barreira Que vocês viram É Eu quero fazer a baia Por aqui Né? É Sem precisar Pelo menos por enquanto Sem precisar Derrubar Essas que já tem Pegar esse alinhamento Aqui Essa outra Que vai fazer No caso Vai pegar Outro alinhamento Vai pegar Bem mais para trás Entenderam? E futuramente Talvez Eu venha precisar De derrubar Essa que já tem Custou Né? Não é barato Para fazer essas coisas Vocês veem Uma coisinha Tão simples Tão simples Mas Não é Não é Nada barato Para construir isso Entenderam? Por isso Que eu quero Fazer Mais bem Planejado Aí as baia Pessoal Dali Sem precisar Derrubar Nada Por enquanto Depois Tira essa barreira Vai ser Mais umas Dez horas De máquina Que pegar De lá Para cá Vai dar Mais ou menos Umas dez Baias Enquanto Essas dez Baias Aqui É Não acho Que devem Dar não Mas Dar umas Seis Ou oito Baias Dei Acho que é Muito Porque vai ser Talvez Seja três De largura Então tem Que trabalhar Em três Daí Enquanto Isso O aterro Lá Já vai Secando Aquele aterro Vai secando Vai endurecendo E esse Daqui Que foi Aqui atrás Também Que eu acredito Daqui uns dez Dias Vem Tratou De novo A máquina Escavadeira Não sei se é Escavadeira Não sei o nome Daquela máquina Não Daí Esse aterro Aqui também Vai endurecendo Entendeu Aí a gente Não fica Sem baia E também Não vai Perder O espaço Se botar A terra Para lá Como aquela Lá já foi Aquela que eu mostrei For construir Não vai ter como Porque está Fofo O solo Está fofo Não tem como Fazer nada Vai perder o espaço Aí Constrói Aqui Futuramente Tira Essa daqui Onde está Os frangos Olha os frangos Coisa linda Tira Essa daí E constrói Até lá longe Aí vai ficar Aquela carreirinha Parecendo Uns quartos Um bocado De baia Um do lado Do lado Do outro A coisa Mais linda Do mundo Eu acho Muito bonito Esse modelo De baia Eu pensei Em fazer um Galpão Igual lá No Rodrigo Neves Mas eu quero Deixar esse espaço Do meio Livre Livre Entendeu Ali embaixo É estrada E eu preciso De passar Com o carro Para aqui Lá para o sítio Lá embaixo E como a gente Está com um projeto Para fazer lá No sítio Também Vou botar Até internet Lá embaixo No sítio Para a gente Está fazendo live Para a gente Mostrar para vocês Quando estiver Trabalhando lá Quero fazer primeiro Aqui Depois vai Para lá Quem acompanha Já viu o sítio Umas duas vezes Ou três Certo Não mostre muito Mas quando começar A trabalhar lá Eu vou mostrar Bastante A gente vai botar Internet lá também Aí eu preciso De um espaço Para passar Com o carro Para lá E para cá Senão Eu não Não posso andar Ficar sem carro Também é complicado Não tem Eu vou ficar preso Dentro de casa Entenderam Por isso Que esse espaço Do meio Eu não posso Perder de maneira Nenhuma Daí Fazendo essas dez baias Tendo a necessidade De fazer mais A gente vai usar Esse lado daqui E aquele lado Do aterro Entenderam Essa é minha ideia Essa é minha ideia Aí O espaço Ali A gente vai ganhar Mais um metro e meio De barreira Esse metro e meio De barreira É o que sobraria Para cá Ficaria tipo aquilo ali Vai ficar na mesma limitação Porque vai ficar Um metro Um metro e meio De solta A solta Não é para a ave Estar catando bicho Não é nada Que é pequena É só para a ave Tomar banho de sol Reprodutor Tem É quase uma Uma lei É uma lei Uma norma Que reprodutor Tanto galinha Quanto galo Tem que tomar banho De sol Porque isso é muito importante E eu não posso Deixar isso passar Em branco Beleza Então é esse o vídeo Que eu tenho para hoje Pessoal Espero que tenha gostado Deixe as suas dicas Se você tem uma foto Tem instagram Tem whatsapp Você manda a foto Tem alguma baia De algum modelo Que você viu E achou bonito Você pode também Mandar um vídeo Olha Rodrigo Esse criatório aqui Tem uma baia bem bonita Porque o tamanho Eu já tenho Só não tenho um modelo De baia Eu quero fazer Alguma coisa diferente Qualquer coisa Que venha fazer diferença Será bem vindo Beleza Um forte abraço E até o próximo vídeo